Bom dia, bom dia meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui ao meu jardim de rosa deserto. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal, tá bom meus amores? Ativa o sininho na opção todas para você estar recebendo aí os próximos vídeos. Gente, e hoje vou estar mostrando aqui algumas florzinhas e a mudança que já estou fazendo aqui no jardim. Olha que coisa mais linda que tá. Olha isso, minha look pink. Tá ficando assim, ó gente, esse aqui é o sereninho da noite, ó. Aí ela fica toda pintadinha. Olha que coisa mais linda que tá essa florzinha, ó. Enxertada na muda de galho, viu gente? Ó o galho de somalense. Olha que coisa bonita. Aí a minha somalense, eu mudei para cá, né, para desocupar aqui o espaço. Que ela ficava bem aqui, viu gente? E aqui tá assim, ó. Tá uma bagunça aqui, ó. Aqui vai vir um muro, né? Ó. Aí lá já tá bem terminado, né? Aquela parte de lá. Aí vamos lá, né? Que a maioria das minhas plantas estão para lá. Aí as outras ficaram por aqui. Tá uma bagunça, viu gente? Mas vai ficar bonito, viu? Vai ficar bonito esse jardim, se Deus quiser. Coloquei o aminho arábico por aqui, olha. Olha que bonitinha. Tá toda cheia de botãozinho por aqui, ó. Aí, gente, ficou para esse lado de cá. Tá vendo? Ó o tanto que ficou grande. Então esse lado todo, isso aqui vai ser um jardim, né? Tem uns pés de frutífero aqui, né? Mas vai ficar essa parte aqui de jardim, né? Que eu quero dar uma organizada para ficar bem bonita. Aí eu coloquei planta por aqui, ó. Tá tudo assim, bagunçada, viu? Aí, eita, quase. Topando ali no negócio. Olha aí. Aí fica tudo por aqui. Olha que bonitinha. Aí tem plantas floridas por aqui, tudo. Ó. A minha pop, pop elo. Olha aí. Ó, tinha até uma lagarta comendo por aqui. Olha que bonitinha. Aí hoje eu vim aqui mostrar aqui para vocês. Gente do céu, eu gosto de ir atopando esse negócio. Aliás, topei, né? Nesse negócio aqui, nessa barra de ferro. Treliça, né? Aí quase que eu ia caindo. Ficaram bonitas. Ó, a minha M9. Ó, tá cheia de flores. Aí botei mesmo por aqui pelo chão, viu, gente? Isso aqui é... É tudo assim, nas pressas. Mas eu vou organizar tudo. Eu vou dar uma limpeza por aqui. É... Para deixar tudo bonitinho, né? Fazer as fileiras delas, tudinho. Deixar tudo atrapadinho. Não vão ficar assim no chão, não, viu? Aí, gente... Olha aqui. Ó, a minha cristata. Tá vendo? Tá cheio de botões. Coisa mais linda. Aí por ali, ó, deixei umas galera ali. Só das fileirinhas aqui. Ó, tem sementeiras. Aí, olha que coisinha mais linda que tá. Sementeira também, viu, gente? Olha essa filha da Akira. Olha como tá bonitinha. Aí essa daqui, ó. Só tem esse botão aqui, viu, gente? Tomara que ele segure. E aqui, ele tá bem gordinho. Deve ter umas três camadas aí. Vai ser linda, viu? Olha aqui, outra. Ó, tá tudo com botãozinho. A minha Infinity. E olha que coisa mais linda que tá isso aqui, gente. Essa sementeira. Ó, olha como ela é bonita. E eu vou deixando ela ficando assim, ó. Uma arvorezinha bem grande. Isso aqui também nunca pudei. Mas tá linda. Aí vamos por aqui. Ó, tá tudo aqui amuturrado. Ó, sementeira, florinho. Essa daqui de segundo efeito, ó. Assim. Essa é pra cavalo, viu, ó. Quando sai já assim, com as flores assim. Não presta. Não abre, né? Ó. Aí, por aqui estamos assim. Ó a minha Dalila. Olha como tá aí de florzinha. Aí eu coloquei umas por ali. As outras ficam por ali, ó, gente. Aqui foi uma zona, viu? Ó a minha Akira. Que eu joguei por aqui. Olha. Tá aí cheia de flores. E aqui pega sol o dia inteiro também, viu, gente? Sol, viu? É um sol de rachar. Aí tudo isso daqui eu vou organizando. Aí eu tenho que fazer uma encanação pra cá também. Porque a mangueira não vem até aqui. Pra poder regar elas. Aí por enquanto eu vou ter que tá carregando no balde. A água, né? Pense na trabalheira. Vai dar certo. Ó. Essa aqui é a RT12, gente. Olha que coisa mais linda que essa flor. Aí quando eu chegava nela eu esqueci o ID. RT12. Que linda esse tom de... Eu não sei nem o que que é essa. Ó. É tipo um pêssego. Ó. Aí tem esse ladinho aqui assim meio... Meio... Marelinho. Ó. Tá na muda de galho, viu, gente? Mas com o tempo vai ficando bem bonito, ó. Formando aí um batatão. E aqui tá ela enxertada de novo, né? Só da ponteirinha, ó. É um galho com dois ganchos. Coloquei aí de pendurada, né? Tem outro ali de pendurada. Aí por aqui as plantas ficam assim. Ó a minha luna. Que lindinhas. Ó. Florzinha estragada. Eu tô sempre de olho nelas aqui pra não aguardar o ácaro, viu, gente? Como é que tá a minha... Minha carnagem, como tá linda, gente? Olha. Toda molhadinha. Serenho da noite. Ó. Minha Pandora com a outra aqui, ó. Tá tudo aqui já no botão, viu? Ó. Aqui a minha Shibimaruco. Que linda. A minha brisa. Coloquei aqui. Ó o tamanho que tá a minha brisa, gente. Aí o negócio aqui vai ser o suporte. Que não tá tendo, né? Pra poder colocar elas em cima. Aí eu vou ter que tá fazendo. Aqui a outra sementeira. Tá toda aí de flores. Ali fica aqui as minhas mudas, né? De semente, ó. As minhas que eu separei pra mim. Pra minha coleção. Tem um bocado bonita aí. A minha é só uma lença. A outra, ó. Olha aí. Gente, eu tenho muita planta zona grandona. Que eu tô trazendo pra cá. Pra colocar assim, né? Uns espaços pra ficar bem grandão. Aí tem o outro pallet. Pra cá, ó. O Relém 4. Aí. Ó. A minha outra M9 dobrada. Grab Build. Linda. Essa outra aqui. Ai, esqueci. Ai, a Turandô. Ai, que linda, gente. Olha esse tom de roxo. Lindo. Ó. Lindo, lindo, lindo. E aqui é a Mademoiselle. Que quer abrir a florzinha, ó. Tá vendo? A bichinha até escapou aí do percevejo. Ó. Ficou só a banda. Mas tá aí, ó. Cheinha de botãozinho. Que bonitinho. Ali é a M9 enxerto. Por ali eu tenho que ajeitar tudo. Olha aqui as filhas da Bridal, gente. Olha que linda. Deixa eu sobrar ela aqui. Olha. Olha que belezura. Tá vendo que depois ela vai ficando assim? Olha que bonito que fica esse contraste. Ó. Lindas. Aí eu tenho que pegar um bocado daqui. Pra colocar nos vasos. Porque já tão bem grandona. Tá vendo? E essa daqui é uma que vai pro vaso. Ó. Aqui as outras. Tudo são buquezinhos, viu, gente? Ó. Ali tem mais. É por ali tudo. Fica loucada. Aí tem outras galera por aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui tudo foi na rapidez. Aqui a outra filha de Bridal. Que já tá toda bronzeada. Ó. Tá vindo botões ali. E ela é top, viu, gente? Bem lindinha. Ó. Minha variegada. Olha que fofinha, gente. Boboletinha. Ó. A minha T15. Joguei pra cá. Olha que bonita. Ó. Isso aqui vai ficar maravilha, viu, gente? Ó. Isso aqui é na mudança. Quebra, tá vendo? Ó. Quebrou bem aqui. Ó. Tem que vir aqui tirar. Já tirei, né? Tem que vir reparar aqui se não passa alguma podridão. Ó. Aí, minha gente. Olha, minha marquesa. Minha buquê, gente. Linda. Minha buquezinha marquesa. Tá só com uma florzinha. Aí eu vou esperar crescer mais um pouco. Eu vou aqui. Eu vou fazer uma matriz grandona. Ó. Olha a Atenas aqui. Ó. Temos Patuma. Aí, estamos por aqui, né? Ó. Aí, gente. Tudo isso daqui vai ser o meu jardim. Ó. Daqui até lá no começo, né? É. Se você for ver aqui, né? Você que tá chegando agora. Vou voltar aí em alguns vídeos. Você vai ver que o jardim começa lá no começo da minha casa. Eu vou lá embaixo. Aí, vendi lá tudo isso daqui. Aí, vai ficar assim, né? O jardim bem grandão. Vai ficar bem bonito. Ó. Aí, tem muita bagunça, viu, gente? Daqui for o pé de palmeira. A gente vem cortar. E jogar as palhas pra cá. Então, a trabalheira que é grande, viu? Aí, você vai acompanhando aí. Como é que vai ficar. Tem muito repontinho pra fazer, viu, gente? Aqui. Aí, vai ficar bem bonito. E aí, vai ficar bem melhor pra mim tá gravando. Porque, né? Eu vou ter mais aqui uma... Como é que se fala? É... Eu vou ficar mais sossegada, né? Pra gravar. Assim, em termos de nem todo mundo ficar aqui me olhando, né? Quando eu estiver gravando. Olha. Então, é isso, meus amores. Espero aí que tenham gostado do vídeo. Se inscrevam aí no canal. E... Vamos que vamos, né? Então, é isso. E até o próximo vídeo. Tchau.